E aí na ação, dia de rodada pelo Brasileirão, segunda rodada, Flamengo e Inter fora de casa, jogou 11 da manhã. Flamengo melhor no jogo, abriu o placar com o Gerson, foi um golaço do Gerson, um Gerson que inclusive jogou muito hoje. Ele e o Léo Pereira aí se destacando demais no time do Flamengo. Só que a gente toma um empate, depois no finalzinho do jogo toma a virada. É assim, um sentimento de frustração porque o Flamengo foi melhor no jogo, teve muitas oportunidades, desperdiçou muitos ataques, muitos ataques desperdiçados pelo Flamengo. Esses gols que não pode perder, que aí a gente vê que os gols fazem a diferença total. E aí infelizmente a gente saiu de campo com essa derrota hoje, como eu disse, um sentimento de frustração porque o jogo estava ali na mão do Flamengo, a gente começa ganhando a partida e aí toma essa virada do Inter. O Flamengo ainda tem muito que melhorar, ainda tem jogadores que são muito abaixo, como o Thiago Maia, que assim, não tem condições dele jogar. É um afronto com a torcida, esse cara ser titular do Flamengo, ele erra tudo, é tudo horroroso. O Marinho também é um jogador que não dá. Enfim, ainda tem muita coisa para melhorar. A gente vê uma melhora sim no time, coisa que a gente não estava vendo, né? Agora a gente vê uma melhora no time, mas aí infelizmente saímos com essa derrota hoje. Como eu disse, não pode desperdiçar tantos ataques quanto o Flamengo desperdiçou hoje. Tem que marcar, não tem como ficar perdendo tanto gol. E é isso, vamos ver agora se foi só a segunda rodada. O Flamengo tem muito ainda que melhorar para o restante da temporada.